E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Gainer Gamer, canal de jogos nostálgicos. Este é mais um vídeo da série Need for Speed Underground 1, onde você pode baixar o game na descrição deste vídeo. Faça o download, instale no seu computador com a tradução e venha jogar junto comigo acompanhando a minha série. E agora meus amigos, vamos dar continuidade à carreira do jogo, que vocês sabem que o meu objetivo é fazer o final do jogo na melhor forma possível. Então já vai se inscrevendo, se não for inscrito, deixe o seu like, pois tem muito conteúdo da hora por vir. Vamos lá, mapa de corrida e o que nos espera é um derrape e um sprint. Eu vou primeiro no sprint. Dessa vez o meu miatinha, mas a MX-5 tá vermelhão com rodas pretas, é isso aí, simbolizando o mal. É isso aí, porque agora o negócio tá pegado galera. Olha só, sprint, o brinquedinho do Shad. Este Shad vem me dando um trabalho nas corridas passadas, olha. Bom, o Shad cansou de levar pau, né? Cansou de ir. Agora ele está com um novo carro e só porque pegou um novo carrinho, ele tá pensando que pode ganhar de mim. Mostrar pra ele, né galera, como que é correr de verdade, né? Vamos lá, vamos! Como que se joga de verdade, assim como ele me disse. Vou mostrar pra você como que se joga. Então vamos lá então, vamos ver quem que joga melhor então. Olha o Shadão lá. Ah, ele tá com o que? Um S2000 agora? Olha o Shad, rapaz. Galera, o Shad é o S2000 cor de bosta aí na minha direita, entendeu? Você vê que ele tá com um colante do mal, né? Da gangue do mal que é o Zissider. Então beleza, ele pegou um dos melhores carros do jogo, né? O S2000. Mas vamos ver se ele vai ser páreo pra mim mesmo. Vamos lá, galera. Meu miatinha vermelho com o aerofólio verde e um bug que tá no jogo que eu não sei resolver. Mas vamos lá. Olha o Shadão aí. E aí, filho, não aguenta não? Tá em último, hein? Que que é isso? Pô, louco. Olha só o 350Z. Que louco. O cara já se jogou na minha frente. Opa, Shadão passou. É isso mesmo. Shadão passou, vai cortar caminho e eu me ferrei. Nossa. Aí, aí, bicha. Aí, aí, aí fica difícil, hein? E morreu. Mentira. Rapaz, por querer prestar atenção no Shadão lá, ó. Nem me dei mal. Mas vamos lá. Vamos continuar, pois tem muita corrida pela frente ainda. Ou não, né? Tá nada, galera. Tá acabando a corrida já, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos acelerar. Acelera, miatinha. Acelera. Vamos que vamos. Muita concentração. Nessa hora, repara... Uh, rapaz. Eu ia falar que não tinha tráfego, mas agora acabou de aparecer. Essas curvas fechadas, hein? Vamos lá. Tô pegando eles. Vamos lá. Ó, vou pegar eles ainda, hein, galera. Será? Será que eu consigo? Ó, o 350Z rampou. Eu não vou rampar. Puxa vida, rapaz. Que esse programa aqui tá... Ah, aí fica difícil, hein? Ô, louco, galera. Ah, aí complica, hein? Aí não dá pra ganhar, não. Nossa, velho. Saindo da curva, tinha um carro lá que nem deu tempo de eu desviar dele. Agora é contar com a sorte, né, galera? Contar com a sorte. Nossa, bati de novo, cara. Puro reflexo do Guinner. Vamos lá, devagar nessas curvas. Quem tá atrás de mim? Quem tá atrás? Bateu. Bateu também. Ô, louco, galera. Ou eu sou muito bom. Os carinha aqui tão... Tão meio descontrolados, hein? Ó. Vamos torrar o nitro agora aqui. 300 por hora com a minha tia na sprint. É, ó. Bati no final do muro, leque. Vai brincando com a minha tia. Ó. E ainda saí numa revista. Max Tunning. Nossa, olha só, rapaz. Os caras tiraram o capô do meu Miata pra mostrar o meu 2.4. Acho que é 1.4, né? Acho que deve ser motor 1.4, minha tia. Ai, ai. É só aqui mesmo. E agora, meus amigos, vamos nesse derrape. Duelo de derrapes. Maravilha, galera. Um derrape valendo a terceira colocação no ranking. Eu estou correndo contra o Tanaka, se eu não me engano, que é o terceiro colocado atualmente. Vamos lá, galera. Troquei o aerofólio do meu Miata. Coloquei o aerofóliozinho preto, bonitinho. Vamos ver se vai fazer efeito, né? Vamos lá, então. Alta velocidade, freio de mão e batir. Porcaria. Já comecei mal, já. Já comecei mal. Vamos lá. Estou em terceiro colocado. O Tanaka está onde? Tanaka está onde? O Tanaka está na cor. Agora estou em primeiro. O Tanaka está em segundo agora. Agora passou em primeiro, hein? O Tanaka está em primeiro colocado agora. O Tanaka é top, galera. O Tanaka é o terceiro colocado no ranking. Vamos lá. Estamos aqui para tirar a terceira. Nossa, quase bate. Estamos aqui justamente para tirar a terceira colocação dele. Boa! Não posso perder esse Drifton, hein? Mas ainda estou em segundo. Estou agora em terceiro. Agora os caras não estão fáceis não, hein? Vamos lá. Vamos lá. Está valendo a terceira colocação do ranking. Não é nada fácil. Essa curvinha aqui que eu tenho que pegar as coisas. Primeiro colocado, 65 mil pontos. Vamos lá. 69. Esqueci de virar para a esquerda, mas vamos lá. Estou em primeiro ainda. Agora estou em segundo. O Tanaka está em primeiro. Mas já, já eu recupero a minha primeira posição. Agora estou em primeiro ponto. 4 mil. Opa, o Tanaka me passou. Agora voltei em primeiro. Gente do céu. O que é isso? Olha, Drift Colossal. Nossa, esse Drift vai me salvar em 101 mil pontos. Agora o Tanaka está com 83. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Não posso perder esse Drift. Mais um Drift Colossal na conta. Boa! Continuando aqui. 118 mil pontos. 133 mil pontos. O segundo colocado é o Tanaka. Está com 94 mil. Estou bem na frente. Agora ele fez 115 mil. Vamos lá. 140 mil. Estou bem na frente. Opa, ele está tirando. 141 mil. Nossa, eu bati, mas não perdi. Que maravilha. Opa, concentração, hein. 150 mil. O Tanaka está com 122. Vamos lá. Último Drift para botar na conta aqui. Ah, não. Hum, perdi 11 mil. Nossa, rapaz. Vai, 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 vai. Só para finalizar. Só para finalizar. Vai. Nossa, galera. Será que eu ganhei, meu? Eu perdi um Drift bom no final ali, hein. Uh, maravilha. 169 mil pontos contra 154 mil do Tanaka com a empresa dele. Maravilha, galera. Olha, foi difícil, hein. Tanaka mostrou que é top no Drift, mas não mais top que eu. Fechou, galera. Agora temos aqui um Sprint, mas ficará para o próximo vídeo. É isso aí, meus amigos. Ó, tá curtindo a série? Então se inscreve no canal, clicando no botão Guiner aí no meio da tela, beleza? E também você pode assistir outros vídeos da série. Não me esqueça, curtir a minha página lá no Facebook, tá bom? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend